Oi, pessoal! Desculpa, a bateria acabou. Então, vamos lá para o último exercício, que é o exercício da nuvem cheia de chuva. Então, o que vocês vão fazer? Com o algodãozinho, vocês vão colar na nuvem. Olha que lindo que vai ficar! E com o giz de cera... E com o giz de cera ou o lápis de cor, vocês vão pintar as gotinhas da chuva. Vocês podem pintar de uma cor só, vocês podem pintar de cores diferentes, para ficar bem bonito, tá bom? Preciso de mais uma coisa. Isso daqui que tem dentro da pastinha, eu esqueci de falar da outra vez, é para colocar essas folhas, está vendo que tem dois furinhos aqui? Pois então, vocês não vão precisar fazer isso. Quem vai fazer isso é a teacher, tá? Eu só preciso que em todas as folhas, vocês coloquem o nome e a data. Tá certo? Então, é isso. Kisses, bye!